Eu queria praticar essas dicas de ueto aí, que eu tava com medo, porque eu tô me escondo demais, sabe, quando eu vi bem na aeroporto e avião, ontem eu fiquei assustada, porque no avião que eu via tava lotado, muita gente de máscara e muita gente doente. Dá pra perceber os espiros toda hora, quando o cara fica doente, você começa a ficar, né, e eu hoje também sim, já com a minha galinha, e ele sempre começa na garganta. E o Elton disse, olha, e aí faço uma garganta. Eu tô crendo que, pelo invés de algum vírus, já, já o empolho, né, então, é bom a gente se cuidar realmente. Agradecer muito a presença dos pais, mães e familiares que estiveram nessa manhã, e, às oito da manhã, a convite da Escola Bíblica Infantil, um momento muito bom e muito importante pra nós. E apresentarmos o projeto, nós vamos estar desenvolvendo esse ano na Escola Bíblica, de contar com a parceria dos pais, porque os pais e a família, né, são nossos, né, parceiros, da transmissão dos conselhos, dos bons conselhos de vida, da Palavra de Deus. E a gente agradece muito, muito, muito. Um dos meus perguntinhos que me tocou muito é de como nós temos aprendido com as nossas crianças. As mães que testemunharam o quanto as crianças têm nos ensinado em casa. E, de fato, isso é uma boa coisa. A gente precisa ser aconselhado pelas crianças, às vezes. Elas têm maiores percepções, às vezes, de Deus, do bem de Deus, do que nós temos. Ser guiados pelas crianças não é um problema. O problema é, às vezes, a gente querer se guiar sozinho, não é? E também agradecer a equipe que se empenhou e fez muito, muito bem esse momento com os pais. Certamente, nós vamos repetir. Eu queria lhe convidar a lhe aprender um livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 32, Atos 4, 32. Amém? A multidão dos que haviam grito era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía. Mas tudo era, entre eles, comum. Com grande poder. Os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor. E todos tinham grande aceitação. Não havia, entre eles, necessitado amor. De fato, os que possuíam terguinos ou casas, vendidos, traziam os valores das vendas e os repunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um, sigo da sua generosidade. José, a quem os apóstolos haviam dado o nome de Barnabé, quer dizer, filho da consolação, era um levita originário de Chile, sendo proprietário do campo, vendeu e trouxe o dinheiro depositando aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher, Safia, vendeu a propriedade, mas com a convivência, com a convivência da esposa, reteve parte do preço, levando depois uma parte. Depositou aos pés dos apóstolos. Dizia, então, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para vendires ao Espírito Santo, reteve parte do preço do perigo? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu, e vendido não continuaria o teu poder. Por que, pois, você deixe em teu coração este projeto? Não foi a homens que me invistes, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caíam e esperou. E um grande temor sobreveio a todos os que ouviram falar. Os jovens, acolhendo, envolveram o corpo e o retiraram, dando-lhe sepultura. Passou-se um intervalo de sete de três horas. Sua esposa, nada sabendo do que sucederá, entrou. Pedro, interpelando-a. Dizem-lhe, foi o total preço que vendeste o perigo? E ela respondeu sim, o total preço. Reavocou-lhe, Pedro, por que vos puseste de acordo para entrar nesse juiz? Para tentarmos o Espírito do Senhor. Eis a porta, os pés dos que se apontaram teu marido. Eles levaram-lhe também a ti. No mesmo instante, ela caiu. A seus pés, o Espírito, os jovens, que entraram de volta, encontraram a monta, levaram-lhe e enterraram junto ao seu marido. Sobreveio, então, a grande temor, a igreja inteira, e todos os que tiveram notícia desse espaço. Palavras da salvação. Difícil, né? Palavras da salvação. Não dá para dizer graças a Deus com esse texto, não, né? Uma das coisas que eu fiquei perguntando foi, cadê as palavras da salvação aqui? Onde está a palavra de salvação desse texto? Onde está o Evangelho nesse texto? Que, às vezes, muito mal lido, é cortado em partes. E se cortar em partes, nada faz sentido. Nada. Qual é a parte lida que a gente diz que é a palavra que deu nesse texto, nessa seção de textos que eu ligo? Normalmente, do 32 ao 34. Nós cortamos o texto, e se cortamos, tiramos duas coisas. Tiramos o sentido, e tiramos também o sentido da palavra de Deus presente em mim. Se recortarmos esse texto, a segunda parte dele continua sendo um texto muito difícil de dizer desde aqui. Mas, no todo, é o conjunto perfeito. E esse texto sempre foi um texto que eu, é que eu dei chegar aí para falar sobre ele, porque eu não tenho, não tinha respostas, não sei se já tenho algumas. Para um, no contexto que a gente chama do Novo Testamento, tempo da graça, a igreja já celebra a ressurreição do Senhor, anuncia o projeto de Jesus, de amor, amor tal que levou ele para a cruz, acabamos de celebrar a Páscoa, amor tão ruim, que ele paga todo o preço sozinho, e aquele irmão que ele pagou o preço certo na igreja. O que é que acontece aqui nesse texto, se a gente não entender o completo? O primeiro pecado que cometemos com esse texto é recortar, dividido em pedaços, eu li aqui para vocês de propósito, como um trecho inteiro e ele inteiro. Lembremos que versículos e subtítulos não são originários dos textos originais, então essa narrativa é do todo. Do 32 é o 10, onde lemos, e ela está dividida em duas partes muito interessantes, do 32 ao 33 ao 34, se dá um testemunho daquilo que seria a vivência ideal da comunidade. Tudo era comum, todo mundo dividido, tudo que, na verdade, todo mundo trazia aos pés dos apóstolos, seus valores divinos de propriedade. E isso era repartir e dizia, não era para ficar com os apóstolos, é como que se diga, porque tem apóstolos se aproveitando e dizendo, se não trouxer os pés dos apóstolos ao velho, vai acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira. Se o apóstolo também não fizer, o que os apóstolos do texto faziam, que é não reter, não reter o que foi trazido para ficar assim, para construir prédio, um projeto que só serve para ele, o apóstolo. O que o apóstolo fazia, diz aí no peixe, no 34. No final, na verdade, no finalzinho do 34, distribuíam-se, e não, a cada um, segundo a sua necessidade. Se o apóstolo recebendo, não fizer isso, quem é que vai cair, expirar e comer? É Ananias e Safira, porque ele vai estar sendo tão infiel, quanto, na figura aqui do peixe, que foi Ananias e Safira. Mas o que é que a primeira parte tem a ver com a segunda? A primeira parte tem a ver com aquilo que era o ideal da igreja, e que por algum tempo, isso é o que prevaleceu nas experiências das primeiras igrejas cristãs. Lembremos que aqui na rainha, naquele primeiro momento, onde eles estavam, de fato, apegados a nada, porque tinha a esperança da volta em mente de Jesus a qualquer momento, por isso era fácil, se desfazer do que tinha em trazer. Por isso eles que estavam apegados, e que estavam acreditando completamente no projeto de solidariedade do reino de Deus, a ponto de dizer que eu não me apego a nada, eu estou disposto a viver isso até as outras consequências. Mas a segunda parte, mostra que com o decorrer dos anos, nem todo mundo continua acreditando nisso. Alguns acreditavam, e outros não. e o texto traz essas atitudes de diferentes cristãos, os primeiros cristãos, representados em três personagens, e é isso que eu queria chamar a atenção. Os personagens aí não são eles mesmos, mas eles apresentam as atitudes de cristãos em determinado momento, onde o projeto de Jesus precisa durar, para ligar aquela volta que não acontecia, e alguns permanecem firmemente convictos, e vivendo radicalmente a mensagem de Jesus e do rei. E outros começam a fraquejar nessa esperança e nessa segurança. Os três personagens simbólicos, eu venho, não é que eles, eu estou dizendo simbólico, porque eles apresentam não a eles mesmos, mas que da gente, que tiveram as mesmas atitudes, o mais conhecido. É Barnabé que apareceu aqui. Esse é o cantado, era seu nome Barnabé, natural de Chimbre, também chamado de José, das consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. A primeira atitude representada, não é representada em Barnabé. Foi fácil falar bem, até que ele aparece em alguns momentos, da história, do início da igreja. Diz que ele, não acreditava tanto, que ele, vendendo em campo, vendeu e trouxe todo o dinheiro, depositando, certamente, a mesma atitude de Ananias e Safira, que são os outros dois personagens, um casal, que também tem um campo com Barnabé, decidem vender, mas acordam entre eles dois, não vamos levar tudo, também não é de maia. A gente leva, uma parte, e entrega como se fosse o todo. Diz que eles combinaram, dizeram esse acordo, gente, existe acordo de vida, e acordo de morte. Esse acordo, é acordo de morte, né? E o texto, então, nada, esse, esse fato chocante, nesse lugar, como é que eu vi? Não é que ele me entregava, ele me entregava, mesmo assim, porque retiveram parte, do valor, que eles venderam, mentiram o valor. diz que tiveram morte, como é, chamam morte súbita, mas sem nenhuma, sem nenhuma dor, e piedade. Eu quero ler, então, algumas considerações, do que eu coloquei aqui. No texto que lemos, voltou na minha história, para falar, do momento atual, que a igreja vivia, naquele momento, que era ameaçada, externamente, mas naquele momento, muito mais, internamente. Não crer no projeto, de Jesus. Não crer no projeto, do reino de Deus. Abrir mão, dos princípios, desse projeto, era a maior, ameaça, que a igreja vivia, nesse momento. Depois de descrever, a comunidade ideal, nos versículos, 22 e 25, o autor vai falar, da comunidade ideal, que é composta, de gente, gente, a nada, como, Barnabé, que abraça, completamente, o ideal, da comunidade, e gente, não ideal, gente real, como Ananias, e Safira. O texto, então, escolhe, falar, desses personagens, José, Levita de Chico, conhecido como Barnabé, Mananias e Safira, um casal, que só aparece, nesse momento, no texto. O livro de Atos, Lembremos, não é um livro histórico, propriamente dito. A história, que Atos, compre, é uma história, como a gente diz, teológica, ou, pedagógica. Eles não estão atentando, exatamente, se isso aconteceu, ou como aconteceu, se foi exatamente assim. É uma narrativa histórica, teológica, que busca descrever, dezenários, e personagens, como foi a experiência, das primeiras comunidades, cristãs. Então, nem todos os personagens, de situação, não são, de fato, históricos, mas pessoas, que representam, atitudes, de muita gente. O que possivelmente, é o caso, de Ananias e Safira. Não é que eles não existiram, mas aqui, aqui, não, eles não representam, assim mesmo, mas muitos, muitos e muitas, daí. O texto, é visto como, história didática, que servia, para as comunidades, pensarem, refletirem, qual, o nível de compromisso, com o projeto, de Jesus, naquele momento. Ao descrever, atentamente, de Bacabé, se retrata, a tantos homens e mulheres, que levaram o projeto, de serviço, de entrega, ao meio de Deus, até as suas últimas, consequências. E ao descrever, a atitude de Ananias e Safira, o denuncia, aqueles, que, o fraquejado, começavam a trair, o projeto, das comunidades cristãs, o projeto de Jesus, denuncia, a mentira, e a fraude, internamente, reconstruída, que começam, a colocar, e, e isso, as igrejas, e as comunidades, com esse referencial, para fora. A atos, é a história, das origens da igreja, e a narrativa, de Ananias e Safira, nas leituras, teológicas, que a gente faz, é o seguinte, quando você vai, contendo o testamento, qual, a origem do mundo? Na, na, Gênesis, 1 a 3, e fala, em um tal, de um pecado original, qual, foi o pecado original? Na história, da criação, a queda, simbolicamente, chama-se queda, alguns caíram, e por que, alguns caíram? Aqui, na história, nas origens, da igreja cristã, alguns, começaram a cair, sabe o que era cair? Não acreditar, que ela consiga viver, a radicalidade, naquelas, daqueles primeiros anos, que nós, que nos viveu, o Evangelho, na sua integralidade, na sua radicalidade, viveu, um deixamento diferente, lembrem, que a gente fala, da comunidade, que pregava, a ressurreição de Jesus, que todos, viviam em comum, que todos, partilhavam, o mesmo sentimento, e isso, era uma loucura, para os de fora, não havia diferença, entre homens e mulheres, escravos e vivos, era uma comunidade, que chamava atenção, pela forma, como viviam, a radicalidade, do Evangelho, viviam ameaças, fora da comunidade, da igreja, mas, viviam também, ameaças internas, e as ameaças internas, era justamente, essa, quem começava, a cair, dentro da igreja, e cair aqui, não é, ele diz, irmãos, aquilo é uma pregação, para os que não, somos indivíduos, pode ser também, mas, é uma traição, em não acreditar, mais em amor, solidariedade, entrega, serviço, isso, é uma traição, ao que a gente, chama, de seguimento, de Jesus, como é que nós, motivamos, dizendo, que somos, seguidores de Jesus, e não vivemos, e acreditamos, radicalmente, nisso, a traição, aqui simbolizada, em Anandias, desafios, foi reduzida, na forma, de se interpretar, não se trata, de dinheiro, não se trata, de dízimo, e oferta, se trata, de crer, e continuar, crer, a radicalidade, que eles viviam, era a pântica, o povo, tudo que tinha, vendia, trazia para a igreja, sabe, quando cada um vivia, isso, é muito interessante, todos, viviam, na solidariedade, ninguém, mais, podia dizer, que podiam viver, sem o outro, Barnabé, na verdade, o que ele foi, foi vender, o que era, a segurança dele, e agora, ele vai, se encarnar, um dos que devem, ele da igreja, ele também, vive na solidariedade, isso, era a forma de dizer, eu creio, isso, e quando, Ananias e Safia, projetam, o acordo, e reteram a paz, o que eles estão dizendo, será, que esse negócio, vai dar certo, e se a igreja, não chegar junto, se a gente precisar, e se tudo, não for exatamente, dividido, com os necessitados, e a gente, bota tudo lá, e depois, a gente precisar, e não tem, por isso, que Pedro, no texto, aparece agora, um outro personagem, ele diz assim, por que vocês, aceitaram, essa sugestão, do satanás, no coração de vocês, por que vocês, se deixaram, ouvir, essa voz, da dúvida, da incredulidade, não acreditar, que o projeto, é possível, que é assim, que a gente, tem que viver, não é viver, não está repreendendo, porque finalmente, aqueles dois, não eram, como dizem, vistas, que os irmãos, de salentura, da igreja, como se terminou, depois, não vamos projetar, no texto, que ele foi uma realidade, muitos séculos, depois, Pedro, vivia também, da solidariedade, todos os apóstolos, viviam da solidariedade, todos, que colocaram, tudo também, aos pés, uns dos outros, vamos tirar os apóstolos, eu não gostaria de trazer, aos pés dos apóstolos, talvez, isso não, não, tudo era trazido, aos pés de todos, e vamos repartir, com os que tem, mais ou menos, necessidade, quem continuou, crendo nisso, quem começou, a, pecar, e aí, vem a ideia, do pecado original, da crueldade, por isso, que a ideia de morte, porque, o que foi, com o pecado original, na descrição de Gênesis, fez, gerou morte, morte do projeto divino, que era de um abenote, e aqui a morte, também, não seja uma morte, como a gente imagina, mas vocês, assassinaram, destruíram a possibilidade, que a gente tinha, de viver algo novo, gemido, e por isso, a ideia, não é que eles morreram, mas se eles fizeram, morrer, a possibilidade, de acreditar, de uma coisa, como essa, e é nesse sentido, que eu acho, a riqueza, desse texto, de mostrar, aquilo que nós somos, e as atitudes, que eram, de parte da igreja, naquele momento, que é parte da igreja, hoje, e quando eu escrevi, esse texto, daqui a pouco, eu escrevi, 28 de fevereiro, de 2016, lembra, que eu disse, aos irmãos, eu tinha, uma rápida palavra, muito rápida, antes da Assembleia, do dia 28, e eu disse, eu ia pregar, estava com uma mensagem, eu comentei, em pronta, que eu tinha escrito, mas Deus, mudou o meu coração, na hora, eu preguei, em outra coisa, e eu fui, atrás dessa mensagem, nessa semana, e eu disse, faz todo sentido, faz todo sentido, para o que é, a comunidade, do Pinheiro, hoje, mais de um mês, depois do dia 28, nós só precisamos, crer, irmãos, nós, internamente, no projeto, de amor, que Deus, nos colocou aqui, para viver, e mantemos, o nosso coração, firme, e não se deixar, fraquejar, como a Ananias, e Safira, fraquejar, certamente, alguém lá fora, dizendo, você vai acreditar nisso, não confie nesses irmãos não, você pode ficar, na miséria, depois, não tem nem o que comer, segura alguma coisa, não está sendo radical, mas, as coisas, não são bem assim, e o que eu tenho, nas vistas, eu falo, disse, mas essa igreja, em nome do amor, em nome do amor, em nome do amor, o amor não é tudo, irmãos, o que eu acreditar, que amor não é tudo, eu deixo de ser cristão, porque a Bíblia diz, que quem ama, conhece, e quem não ama, não conhece a Deus, e eu me senti, não sei se, é coisa do meu coração, ou se você pode sentir, junto comigo, quando eu relia, essa mensagem hoje, eu pensei, ela não era para ser pregada, de fato, no dia 28 de fevereiro, mas para ser pregada, hoje, porque irmãos, a única coisa, que pode ameaçar, o projeto divino, que Deus está desenhando, nessa comunidade, não é nenhuma força externa, nenhuma, por maior que seja, a única coisa, que pode, nem mais, esse projeto divino, que ele mesmo começou, e aí ele vai conduzir, são atitudes, até agora, e glória a Deus, pelos muitos, da através, dessa igreja, e quando ele fala, da através, que é que foi naquele, recebeu o título, diz José, da consolação, é o título, na verdade, simbólico, daquela fila humana, mas eu fui, que é melhor, pode ser consolação, mas pode ser também, José, encorajador, eu prefiro essa, a atitude de José, encorajava, a crer, a viver, pensamento, aquele projeto, e a atitude de Ananias, essa feira, ameaçava, e minava, por dentro, mesmo, o projeto, de Jesus, na casa, e nas primeiras, e em idades cristãs, portanto, nós é que precisamos, procurar, relevo, esse teste, aonde eu estou, aonde eu me identifico, qual tem sido, a minha atitude, de comprometimento, com isso, eu estou parecendo, mais um José, encorajador, que encoraja, que é possível, vamos viver, isso capitalmente, sem se deixar, seduzir, pela dúvida, ou eu sou, uma Ananias e Safira, que vou matar, muito interna, muito interna, no projeto, de Jesus, tudo dentro, começando, a acolher, a convidar, acolher, as disseminações, de mal, é preciso, ter muito cuidado, hoje, eu estava falando, na escola, infantil, que pensamos, um encontro, com os pais, para fortalecer, a verdade, dizer, para os pais, que estamos, trabalhando com as crianças, tem essa parceria, mas, uma mãe, estava dizendo, quanto importante, foi esse momento, e eu disse, que nós ensinamos, aqui, a Bíblia, e a Evangelho, para nossas crianças, não, outra coisa, e ela disse, pastora, recebi, esse dia, seu pai, perguntas assim, vocês vão continuar, com seus filhos, naquela igreja, e como é difícil, gente, da casa, da família, vozes, as mais distintas, de fora, podem vir, eu acredito, que elas, só tem poder, quando a gente, acolhe, dentro, do coração da gente, ou dentro, da nossa comunidade, se não é, qualita, não tem nenhum poder, não significa, absolutamente, nada, se nós, estamos, convintos, da decisão, de amor, que o Espírito, mesmo, nos convosiu, a fazer, seremos, todas e todas, aqui, José e Marias, que vão ser, testemunhas, e encorajadoras, pessoas, encorajadoras, desse projeto, de Deus, de amor, que é, inclusive, e tem, nos conduzido, a viver, quem sabe, encorajadoras, muitos, e muitas, que têm medo, como Ananias, essa filha, que não têm coragem, como Ananias, a filha, de acreditar, depositando tudo, colocando, inclusive, colocando serviço, se colocar, como necessitado, junto com os necessitados, já era isso, que eles estavam comendo, o que é que nós, com quem nos identificamos mais, que tipo de pessoa, você tem sido, dentro da comunidade, esse momento, que o Senhor, nos ajude, que nos faça, refletir, e nos faça, sermos, encorajados, pelo Espírito Santo, de Deus, que o Senhor, nos abençoe, vamos então, ficar de pé, e assim, para nós, esse ponto, queria convidar, vamos abrir, fazer essa oração, final, queria convidar você, a dar as mãos, e assim, e eu sei, que não existe, só em nós, o José, da consolação, e o encorajador, é uma luta constante, somos todos nós, Ananias e Safiras, e somos também, esse José, a questão, é o que é que a gente, deixa fazer crescer, dentro de nós, apenas isso. Pai, Pai, Juntas, Juntos, o projeto maior, só para nós mesmos, nós mesmos, Juntas e Juntos, o projeto que nos desafia, e tudo entendemos bem, mas que também éramos, criados por esse sopro, por esse tempo, esse evento, que se nota a palavra, desta vida, que nos desafia, a sermos totalmente, amados, não amando pela metade, não somente, uma parte amorosa, mas um amor, pleno total, totalmente entregue, totalmente visível, totalmente transparente, mas, Pai, somos desafiados, desta vida, para que esse amor, seja gesto, gesto solidário, gesto de entrega real, de entrega de vida, de entrega, lúmica, entrega emocional, de entrega emocional, de entrega emocional, somos desafiados, por ti, desta vida, através da tua vida, da tua serva, e através do nosso próprio entendimento, que essa palavra, mexa no nosso coração, e na nossa vida, que nós aprendamos, cada vez mais, a ser sempre amor, perfeitamente amor, acima de qualquer coisa, amor, no nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe, vamos a escolher.